ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Violência, jovem lutador de MMA é morto na Zona Norte da capital. Em Uarini, interior do Amazonas, PM é preso por ferir uma pessoa e moradores depredam delegacia e hospital em protesto. Quarta-feira de cinzas, Igreja Católica dá início à quaresma, período de preparação para a Páscoa. E a abertura da campanha da fraternidade é marcada por celebração do Lava Pés. Você vai ver como foi a movimentação nos bancos na volta do feriado. E mais, projeto incentiva cultivo de hortaliças regionais na Zona Rural de Manaus. O Jornal em Tempo desta quarta-feira de cinzas já está no ar. Olá, um jovem lutador de MMA foi morto ontem à noite na Zona Norte aqui da capital. A polícia investiga o caso. Nathanael Melo de Oliveira Maia tinha 20 anos. Ele era lutador de MMA e foi morto no início da noite desta terça-feira. Segundo testemunhas, a vítima chegou a esta pastelaria. Após fazer o pedido, ele ficou exatamente neste lugar junto com outros amigos à espera do lanche. Foi quando dois homens armados chegaram em uma moto e dispararam várias vezes contra ele. Nathanael ainda tentou fugir, mas não teve tempo. O jovem ainda foi levado para o SPA do Conjunto Galileia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Esta senhora mora próxima ao local e ouviu os tiros. Nós só escutamos os tiros mesmo. Eu nem corri para lá para ver, porque eu não aguentei. Eu me tremi toda e vim embora para casa. Para os vizinhos, a morte do jovem ainda é um mistério. Era um jovem, ele era um rapaz bem calmo, tranquilo. Era muito conhecido aqui. Nathanael foi velado nesta funerária no bairro de Santo Antônio. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. As investigações estão no início, nós recebemos a ocorrência e as equipes já estão em campo, né, tentando elucidar o crime e encontrar os autores. A polícia também investiga a morte de um homem no Zumbi 2, na leste da capital. Moradores da área encontraram o corpo hoje pela manhã. O corpo foi encontrado nos fundos desta casa, no Zumbi 2, a área cercada pela Mata do Ifã. Raifrão, Shoa dos Santos, de 28 anos, era autônomo. Segundo a polícia, ele foi morto a pauladas e pedradas. O corpo foi encontrado com a cabeça enterrada na lama. Chegamos no local, constatamos o fato de um indivíduo de sexo masculino. Encontrava com vítimas de espancamento na cabeça, né. Esse indivíduo não sabe se tinha alguma rincha com outros indivíduos. A família, abalada, não quis dar entrevista. A rua Marcelo Ramos é conhecida pela polícia. Aqui é uma área vermelha, local de tráfico e violência. Aqui é uma ponte, então existe muito tráfico de droga aqui no local. Estamos identificando, possivelmente, várias horas, vários locais, mas aqui é um ponto muito crítico mesmo. A polícia ainda não tem pistas sobre quem cometeu o homicídio. O caso é investigado. A polícia prendeu Sandro Souza Filgueira, de 25 anos, suspeito de envolvimento na morte de David Castro Almeida na última segunda-feira. A vítima foi morta com um vaso de plantas na cabeça. Ele foi preso na casa de amigos na Redenção, zona centro-oeste de Manaus. Em depoimento, confessou o crime. A briga com a vítima teria começado por causa de uma mulher ainda não identificada. Sandro já tinha passagem pela polícia por lesão corporal e ameaça. O irmão dele, Anderson Souza Filgueira, também suspeito do crime e continua foragido. Daqui a pouco, polícia apreende arraias e prende quadrilha por tráfico de animais em São Paulo de Olivença. E ainda, a Arquidiocese de Manaus abre campanha da fraternidade, por celebração simbólica do Lava Pés. É já, já. E ainda, a Arquidiocese de Manaus abre campanha do Lava Pés